Agora o bicho vai pegar! Tá de bobeira! Oferecimento Café Pelé, vencedor do prêmio Melhores da Qualidade da BIC 2017, na categoria tradicional. A Mix apresenta... Agora o bicho vai pegar! Tamo na área cachorro! Cabro, 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 cabro... Buenas tardes, meus amigos! Está começando mais um Agora o Bicho Vai Pegar! Sim, barbarizando a sua live! Você já sabe sempre a partir das 4 horas... Não, nem fora isso, tio! Nem falar isso, mano! Tá tirando! Das 4 horas da tarde! Sim! Aliás, rapaziada, a gente aqui tá tirando barato, mas não foi culpa nossa! Não, não foi, mano! O metrô travou hoje, mó fita cabulosa! Problemas técnicos! Aproveitando, mano, aconteceu o seguinte hoje, eu vim de metrô, tá ligado? Aí chegou na luz, o metrô parou, porque parece que um cidadão se jogou, mano, na linha lá! Nossa, sério, mano? É, mano, mó fita, aí parou o bagulho! Aí eu fiquei uns 10 minutos, mano, esperando um táxi chegar, mano, comecei a dar sinal pra um monte de cara e nada dos caras pararam! Não sei o que eu falei, eu falei, eu vou atrasar muitão! E aí, mano, parou um cara, começou a buzinar, encostou, aí desceu do carro e falou, tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pra Rádio Mix! Aí ele, demorou, moleque, pode chegar que eu te levo! Aí eu falei assim, ô, irmão, você aceita a máquina de cartão de crédito aí e tal? Aí ele falou assim, ô, você tá tirando a máquina de cartão de crédito, mano? Eu falei, lógico, pra pagar alguma corrida! Ele falou, mano, você tava comigo semana passada, tio! Trocou mó ideia! Sou eu, o Elton! Mano, o cara falou comigo semana passada, trocou mó ideia! Chamei o cara de meu irmão, parceiro! E eu esqueci do cara, então salve pro Elton, mano, que me salvou, senão não ia chegar nem seis horas hoje! Mas tamo aqui! E até as cinco horas da tarde, nunca é comigo, Romar Laurito, Guilherme Palesi! E já já eu falo, porque hoje Renato Tortorelli não está, mas temos um convidado? Temos! Vamos com tudo, porque aqui você já sabe, hein! Só menino bom! Só menino bom! Só menino bom! Só menino bom! Quer dinheiro, quer conta real! Quer dinheiro, quer conta real! É nosso que fuma! Bom, então vamos com tudo! O tempo urge! Quem nos segue nas redes sociais já sabe quem é nosso convidado! Sim! Quem nos ouve na Mix não sabe! Não sabe! Não tem imagem, não tem como saber! Notem! Na live também não sabe porque o nosso diretor, o nosso capitão Yuri da live ainda não focalizou o nosso convidado! Não, 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 não! O que faremos? Vou fazer o quiz sucesso! Do que se trata? Eu e você, o quiz sucesso? Positivo! Você vai dar algumas dicas, eu vou fingir que eu não sei quem é o nosso convidado! E através dessas dicas a gente vai tentar adivinhar! Boa! Valendo! Ele nasceu em São Paulo! É... Chuca Kifuri! Siririca! Não! Kid Bengala! Não! Negão da piroca! Não! Ele já jogou no São Paulo, Santos, Corinthians, Saragosa lá da Espanha! O Neto! Quem? O Neto! Não! 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 Ele também é jogador de futebol, ele também é comentarista esportivo! É o Neto! E dos bons! Falei que é o Neto, não é o Neto! Não, não é o Neto! Não, não é o Denilson Show! Tia Jalminha! Também não! Luana Piovani! Faça as honras aqui! Claudio Hanna! Marília Babi Gabriela! Não acertou! Vocês não sabem disso! Marília Babi Gabriela, eu falei! Quem está aqui conosco hoje, uma salva de palmas para o Jameli! Aê! Jamelão! Seja muito bem-vindo agora, o bicho vai pegar! Um abraço pra vocês! Eu já sou do clube, né? Cara, o Jameli... Muito tempo, né? Pra quem não sabe, o Jameli ia lá na falecida no bicho! Sim, mano! Eu ajudei a botar uma pá de cal na falecida, né? É verdade! E esse cara é da hora, humildão, mano! É muito legal a gente conviver com as pessoas que a gente acompanhava no passado! Tava falando pra ele, eu jogava um joguinho chamado L-Foot! E, mano, ele voava no L-Foot! E aí a primeira coisa que eu fazia quando eu pegava o time da primeira divisão era contratar o Jameli, mano! E hoje nós estamos aqui, ó! Aí sim, Jamelão! O Jameli, além de ser um cara muito humilde, bacana, simposta, excelente comunicador, fala bem! Sim! Comentarista da Rádio Bandeirante, tá voando! Parabéns! Beleza, Romão! Valeu! E, pô, o Guipa, ele me elogia e me arrebenta do mesmo jeito, né? Por quê, mano? Porque quando eu era moleque, eu jogava com você! Pô, eu sou tiozinho agora, né? Quando eu era moleque, ele jogava... E o cara jogava melhor no videogame do que eu jogava lá! Você deitava no futebol, Fih! Jogava muito, mano! Rapaziada, vamos fazer o seguinte, porque hoje é um dia quente, afinal de contas, ontem! Sim, mano! Tivemos aí na bomboneira, Boca Juniors e Cruzeiro, Boca venceu 2x0, mas tivemos o jogo manchado por conta de um erro grotesco da arbitragem. É, eu não vou chamar de erro, né, mano? Pra mim, houve uma má vontade pra não dizer um assalto pra cima de um time brasileiro, coisa que acontece há muito tempo. A gente toma tapa na cara da Comebol. Bom! Há muito tempo a gente não faz nada, mas já já a gente vai falar sobre isso. Vão falar também, hein? Até porque hoje é quinta-feira e daqui a pouquinho, atenção, torcedor palmeirense, hein? Lá em Santiago, Palmeiras e Colocola. Aliás, Colocola e Palmeiras, Colocola tem o Valdívia, tem o Bárrios. Valendo vaga na semifinal da Libertadores. Eu vou pra um rápido intervalo. Já já estamos de volta. Não ousem mexer no seu dial. Agora, o bicho vai pegar! Tio, acho ideal, mano. Acho ideal a gente já voltar, né, bicho? Claro, vamos voar, vamos voar. Pedir licença aí pra nossa audiência. Só quer dar uma moralzinha rápida? Jogo muito rápido. Aí, família, o negócio é o seguinte. Hoje a gente atrasou, então a gente pede desculpa pra vocês. Vamos ter que dar uma acelerada aqui. Mas é tudo nosso. Diego Monteiro, mimimi do Guipa, começou aí, ó. Na moral, sabe por que nunca vai mudar o que acontece na Comebol? Sabe por que nunca o futebol brasileiro vai melhorar? Porque, mano, o torcedor tem esse pensamento. Só fica bravo quando é com o time dele. Isso vale pra dirigente também. Eu vou falar sobre isso, mano. Vamos. Vamos falar. Dá só mais uma moralzinha que eu vou voltar. Tomás Felipe, não é má vontade, assalto. Fábio Raro. Guipa, pergunta pro Jameli se o Santos não ramelou. Você acha que o Santos ramelou naquela situação, antes da gente voltar pro programa? Situação do Sanches ou pra você foi um erro da Comebol? Não, pra mim foi um erro do Santos. É de propósito. Foi um erro do Santos porque tinha que estar registrado ali. Manda um e-mail, resposta, vai no cartório e põe uma chancela da Comebol que ele possa jogar. Depois teve o erro da Comebol. Aí é outro papo, né? De julgar no dia do jogo e falar que na hora do almoço tinha que ganhar de três no dia antes. Isso aí foi uma palhaçada. Mas você vê que o Jameli tá alinhado comigo. Não, mano, mas eu vou falar que eu acho que, mano, isso foi o maior esquema. Sabe por quê? Mano, o único clube ou as únicas pessoas que sabiam que esse jogador, Carlos Sanches, ele não podia ir pra partida, eram os caras independentes, mano. Esse bagulho é muito louco. Porque assim, mano, beleza, o Santos podia ter mandado um ofício? Podia, eles erraram, eles foram amadores. Mas, mano, se liga nessa situação. Eles entram no site, coisa que já aconteceu. O River já fez isso, o Boca já fez isso, só olhou pelo site. Eles entram no site. Deixa eu te contar uma história sobre o site. Entramos hoje no site. Entramos hoje no site. Sabe o que é o técnico do Palmeiras? O Roger. Então, você acha que isso é certo? Tem várias coisas, ela tá tudo desatualizada. Mas não dá pra você ter um site no ar, Romain, se tratando de uma entidade tão poderosa como a Comebol, se tratando de uma competição como a Libertadores, desatualizada. Então, para o site. Aí o que acontece, Jameli? Aí os caras pegam, olhando o site, tá apto, certo? Aí coloca o cara pra jogar. Mano, faltando, sei lá, tipo, depois de 20 minutos, que acabou o jogo, os caras da imprensa argentina já estavam perguntando pro Cuca. E aí, vocês escalaram o Carlos Santos de forma regular? Por quê? Porque o Independiente já tava sabendo. Pra mim tava todo mundo mancomunado, tio. Então, Guipa, mas, cara, sabendo como que é o site, sabendo como que é a Comebol, sabendo como funciona isso, meu, o Santos tinha que estar... Chega no jogador. Eles sabiam disso. Chega no jogador e pergunta. Vai atrás. O jogador não sabia, o Cuca perguntou no busão, o cara falou não, não. Ah, mas tem que ir atrás, Guipa, tem que ir atrás, cara. Quando você contrata alguém, eu acho que a culpa é do Santos. Eu acho que o Santos errou também. E que tava tudo combinado, certeza. Eu acho que o Santos errou. O Independiente tava ali esperando. Então, eu acho que o Santos errou, Jameli, mas eu acho que a punição da Comebola foi muito brava, porque a Comebol também errou. Eu acho que tinha sido uma parada mais branda, ó. Nós erramos aqui, assim como o Santos, porque o site tá desatualizado. A gente vai pegar e vai botar o Sanches pra fora dessa próxima partida, que é o jogo de volta. Era o normal. E acabou. Agora os caras meteram 3x0, mentiroso, mano. É, mas daí entra tudo que a gente tá falando agora. Os times brasileiros não têm força na Comebol, o presidente da CBF não pode viajar. A gente teve essa palhaçada que teve da votação. Vota no Marrocos, vota nos Estados Unidos. A votação é aberta. Pô, então isso vai contribuindo, meu, pra que numa dividida, meu, os caras coloquem tudo contra o time brasileiro. Bom, vamos aos assuntos de hoje, mas que pelo menos o Departamento Jurídico do Santos garotiu hoje, isso aí pra mim é um ponto pacífico. Bora voltar? Bora. Então bora. Bonita essa vez do São Duílio. Agora o bicho vai pegar. Bel, 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 bel. Tamo de volta, hein, família? Esse é o Agora o Bicho Vai Pegar. Barbarizando o seu time. De segunda a sexta, na Mix, das oito às nove da noite, você não pode perder a nossa live das quatro às cinco da tarde, uma hora, retorçar de cem intervalos, resenhando só sobre futebol. E hoje com um convidado especial. Pra você que sintonizou agora, pra você que chegou agora, estamos recebendo o Jameli para brilhantar, elevar o nível futebolístico desse programa que hoje tá polêmico. Afinal de contas, ontem na Bomboneira tivemos aí um erro grotesco. Erro não. É, Boca 2, Cruzeiro 0, expulsão do Dedé após um choque involuntário com o Andrada. Aliás, o Andrada, cara, ele teve uma fratura na parte inferior do maxilar. Sim. Se fizer a cirurgia, vai ter que ficar dois meses afastado, porque, por exemplo, o Dedé tomou vermelho e fica fora do jogo de volta em BH. Se essa cirurgia rolar, o Andrada vai ficar nove jogos do Campeonato Argentino fora e mesmo se o Boca chegar na final da Libertadores, esquece. Vai ter que entrar o Rossi, que é ruim. Mas, enfim, dito isso, qual é a sua visão? Começo por você aqui, porque eu sei que você tá louco pra falar sobre o que aconteceu ontem. Mano, na moral, tio, eu me formei em jornalismo e na faculdade de jornalismo a minha professorinha falava que a gente não pode acusar sem prova. Mas hoje eu vou acusar e que se dane. Pra mim, ontem, o Cruzeiro foi roubado. O Cruzeiro foi garfado. Esse árbitro, ele agiu de má fé, pra eu ser bonzinho, pra eu não chamar ele de ladrão. O que aconteceu ontem, cara, foi um absurdo. E, meu, ontem, depois do jogo, eu fiz algumas postagens e tal. E aí eu comecei a refletir, cara. Eu fiquei bravo comigo mesmo, por gostar tanto do futebol, cara. Eu amo futebol, eu percebi ontem que eu amo futebol, porque eu fiquei revoltado com o que aconteceu e eu fiquei bravo comigo porque eu senti que nada vai mudar. Hoje o Cruzeiro foi prejudicado, amanhã o Corinthians vai ser prejudicado, daqui duas semanas o Santos vai ser prejudicado e nada vai mudar. Sabe por que nada vai mudar? Porque o problema tá na nossa cabeça. O problema tá mais embaixo. O principal culpado, ou os principais culpados por toda essa aberração que acontece, não só no Libertadores, mas esse amadorismo no futebol brasileiro também, somos nós. Nós, amantes do futebol, dirigentes, esses são os verdadeiros culpados. E eu vou falar por quê. Ontem eu fiz um post falando do Cruzeiro. Tinha sido absurdo o que tinha acontecido com o Cruzeiro. E eu recebi inúmeras mensagens do tipo, eu acho é pouco, roubaram o meu Palmeiras. Tem mais é que se lascar o Cruzeiro. Aí outro. Eu acho é pouco. O Santos foi roubado. E eu não vi essa manifestação toda. Sabe o que eu penso em relação a esses comentários? São comentários burros. São comentários idiotas. Porque eu acompanho o Libertadores há pelo menos 25 anos. Eu tenho 30. Os times brasileiros são roubados todo ano. E nada muda. Então assim, você hoje tá dando risada, nego, amanhã você vai chorar. E isso só vai mudar quando houver uma união por parte dos torcedores. Mas percebendo como a gente é idiota. E como os caras dão tapa na nossa cara. E se unindo. E sabendo que juntos nós seremos fortes pra combater essa picaretagem que acontece na Comebol. E pra mim é picaretagem. Isso vale pros idiotas dos dirigentes também. Porque os dirigentes, eles fecham os olhos quando o seu rival é prejudicado. Quando o time A, B e C é roubado. Mas na hora que o time dele é roubado, ele se manifesta. Por que que o presidente do Cruzeiro não se manifestou. Ou o diretor de futebol, sei lá quem que era aquele Loki da montanha ontem. Se manifestou falando da arbitragem ruim. Depois do jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Ele não fez isso. Sabe por que ele não fez isso? Porque o time dele foi ajudado. Ele foi pra casa dele. O certo era ele chegar na entrevista e falar. Realmente teve um erro de arbitragem. De desamelhorar isso daqui. Só que eles não fazem isso. Eles só pensam no próprio umbigo. Então por que que eu fiquei triste de gostar tanto de futebol? Porque eu me desgasto. Eu fico nervoso de verdade. Não é um personagem. Ou tu demorei pra dormir porque eu fiquei puto com o que aconteceu. E eu sei que não vai mudar. Porque a cabeça do torcedor é burra. Os dirigentes são burros. Só pensam nele. Enquanto eu fico aqui me desgastando. Então que vá pro inferno torcedor idiota. Que vá pro inferno a Comebol. Que vá pro inferno os dirigentes. A CBF tinha que se manifestar. E não fez nada. Até agora a CBF se manifestou? Não né? Não. E não vai se manifestar. Não vai se manifestar. Então vá todo mundo pro inferno. E vamos falar de Big Brother. Vamos falar de The Voice. Vamos falar da Fazenda. Que é muito mais gostoso. Antes de passar a bola pro Jamélia. Eu queria só dar alguns doutes pra quem fica nessa vibe. De ah, Comebol só prejudica times brasileiros. Vamos lá. Das últimas 13 Libertadores. Você sabe quantos times brasileiros venceram? Quantos? Sete. Sabe por quê? Calma. Agora deixa eu falar. Deixa eu falar. O nível é muito maior. Agora deixa eu falar. Das últimas 13, sete venceram. Você sabe quem é o presidente da comissão de arbitragem da Comebol? Quem? O brasileiro, Wilson Senemi. Não tem força nenhuma. Você sabe quem é o chefe do VAR da Comebol? Quem? Alício Pena Júnior. Eu acho ele mais banana que o Patati Patatá. Brasileiro também. Então tipo assim, temos aí brasileiros em cargos importantes. Temos aí times brasileiros vencendo a competição. E na minha humilde opinião, pra mim o que acontece é uma falha humana. Eu de verdade achei patético o que aconteceu ontem. A imprensa argentina, hoje eu li tudo que saiu na imprensa argentina. Todo mundo comprou a do Cruzeiro. A imprensa argentina concorda que a expulsão do Dedé não teve o menor sentido. Os jogadores do Boca, depois da partida, foram falar com o Dedé pra ele ficar tranquilo. Enfim, pra mim, como é que é o nome do menino do Paraguai que apitou o jogo? Um idiota. Não. Idiota por completo, chama ele. Aquino, o Aquino, cara, ele errou, vai ter que se explicar. E se a Comebol quisesse redimir, que retire esse cartão vermelho do Dedé, que isso existe, isso acontece na Europa. Sim. E puna o árbitro da partida. Qual que é o time que você torce, Roma? Juro que o Jamelio vai falar 15 minutos. Qual que é o time que você torce? Boca Juniors. Me fale uma vez, você que tá aí em casa acompanhando também, me ajude. Me fale uma vez que o Boca Juniors foi prejudicado como o Cruzeiro foi ontem, como o Corinthians foi no Pacaembu em 2013, se eu não me engano, foi em 2013. Me fale uma vez que o Boca foi prejudicado na Libertadores a ponto. Você fala assim, mano, não consegui dormir, que vergonha o que aconteceu. Me fale uma vez que a seleção brasileira foi prejudicada numa Copa do Mundo. Na última Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Você vai falar que foi pênalti no Miranda? Não, mano, mas não teve só o pênalti no Miranda. Teve o pênalti no Gabriel Jesus. Não, não fala isso, velho. Que aqui são muitos anos de estrada. O Boca nunca foi prejudicado, é oficial. Eu sei que não foi. É oficial, velho. Eu sei que não foi. Eu sei que não foi. Mas eu sei também que o Brasil já foi muito beneficiado na Copa. Foi? Enfim. A Argentina ganhou uma Copa com gol de mão, tio. Tamo aqui com o... La mano de Dios. Então? La mano de Dios. O que o cara quer falar, tio? La mano de Dios. Mano, Jameli tá aqui, tá quietinho. Não, Jameli, não tem que falar. Pode passar, pode passar. Jameli, um pouco de coerência nesse programa. Não, eu tô vendo aqui. É uma discussão que, desde a época que eu jogava, já vem. O time brasileiro, quando sai pra jogar Paraguai, Uruguai, Argentina, é prejudicado, cara. É normal isso. A gente nunca teve essa força. Mas o lance de ontem, cara, eu vejo que eu não consigo entender que nem você, que foi sacanagem do árbitro. Foi ruindade mesmo. Isso. O cara é ruim. E ainda ele foi ver o VAR, cara. É isso que eu acho que é maldade. Pior ainda, cara. Porque se é maldade, se é maldade, ele apita lá, expulsa o cara, não sei o quê, e nem vai ver o VAR. Ele não dá essa opção pra gente tá cornetando ele hoje. É que nem quando dá um pênalti. Dá um pênalti, o cara vai, põe na calma, bateu, já foi, já era. E segue o jogo. Se tivesse sacanagem. Agora o cara errou. Viu o VAR. Viu o VAR, errou em... Pô, é aquele negócio que fez e pisou em cima, né, cara? Mas quando que erram o Boca, velho? Ele brigou com a imagem, né? Eu juro que eu não tô querendo te provocar, cara. Mas é uma parada que, assim, como eu te falei, eu ocupo o Libertadores há 25 anos. Jameli, pelo amor de Deus. Quando que houve um erro humano contra o Boca, Júlios? O time, júri por Deus, eu tô te provocando na verdade. Mas não, 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 tudo bem. Mas sabe qual é o problema? O River também, eu quero saber. Mas peraí, peraí, peraí. Ontem o Boca ganhou na bola, ponto. Não acho. Eu acho. Fez um a zero. Jogou melhor. Depois foi prejudicado o Cruzeiro. Peraí, peraí. O Cruzeiro voltou melhor no segundo tempo. Uma coisa é no Allianz, quando você tem ali um Palmeiras e Cruzeiro, e aí o árbitro anula um gol legal do Palmeiras e interfere diretamente no resultado. Quem tava melhor na partida, Romain? O Boca. Agora, agora, no jogo entre Boca e Cruzeiro, você dizer que a expulsão do Dedé pode ter influenciado indiretamente, mas não é uma influência no placar, como foi, por exemplo. E aí também, vou entrar em outro ponto. Como o Mano Menezes relativiza a situação quando ele foi favorecido no Allianz e quando ele é prejudicado na bombonera. Eu falei sobre isso. É o que o Guipa falou. Eu falei sobre isso. Quando é no nosso olho, a gente reclama. Quando é no dos outros, a gente bate palma. Por isso que eu fiquei bravo de gostar tanto de futebol. Por isso que não vai mudar nunca, cara. Eu já vi isso, cara. Já fui em reunião, em CBF, em conselho de clube, não sei o quê, dos clubes se juntarem pra fazer alguma coisa. Vai todo mundo sair da Libertadores. Bola fora, bola fora. Não, em tudo, cara. Até o primeiro momento que alguém... Isso, esse papo. E daí não tem jeito. Esse papo é de sair, vamos sair então, vamos tirar os times da Libertadores. Ou, ah, o Palmeiras foi prejudicado na final do Paulista, não levou na justiça. Vamos tirar o Palmeiras então do próximo Paulista. Ou, ah, esse VAR, você viu ontem que ia ser VAR. Vamos tirar o VAR. Cara, tudo isso é tiro no pé. Eu quero continuar esse papo com o Jameli daqui a pouquinho. Vamos de música, Babi? Break. Então eu vou pra um rápido intervalo. Eu prometo que é muito rápido. E eu volto com o Jameli, com o Gui, pra gente debater tudo o que aconteceu ontem. Não ouse mexer no seu dial. Agora, o bicho vai pegar. Já vou voltar porque, mano... Tô insano. Juntos no melhor mix. Agora, o bicho vai pegar. Muito bem, Matilde. Estamos de volta. Esse é o Agora. O bicho vai pegar. Hoje, recebendo o Jameli. Jameli, a gente tava debatendo no último bloco toda essa situação. Comebol, Libertadores, erro de arbitragem. Qual é a solução pra você? Você hoje é um cara envolvido também na parte diretiva. Tá sempre ali no Santos. Qual é a tua visão, não só como rejogador, mas também hoje como alguém que tá nos bastidores? Acho que a primeira coisa é profissionalizar a arbitragem de verdade. E ter um ranking de árbitros. E fazer uma coisa organizada, né? Porque você tocou agora no assunto. Porque é mais do que eu, pessoalmente, sentir na pele em 95 aqueles erros do Márcio Rezende numa final. Eu não sou campeão brasileiro porque o juiz tirou. Não tem meu nome na história lá como campeão brasileiro. Tá como vice. Porque o árbitro errou. Naquele jogo. Então isso já vem, ó. Eu tô falando de 95. Mas antes de mim, pô, é mais problema. E ninguém resolve nada. O VAR agora a gente pensa que ia dar a solução. Pô, tá dando mais problema. Os caras tão pedindo o VAR pra cobrança de lateral. E ontem o juiz foi, parou, viu e errou de novo. Então eu acho que a gente tem que usar a tecnologia, sim. O mundo tá mudando. Tem que ter isso daí como recurso. Mas cada vez mais os árbitros têm que ser profissionais, cara. Tem que pegar o cara. O cara tem que ser árbitro. O cara não pode ser advogado, policial, engenheiro e tal. E trabalhar como árbitro, meu. Não dá. O futebol envolve hoje o... Eu não sei quem foi que falou. Acho que foi o Lugano que falou. Pô, a gente engasta aqui. A gente tá a semana inteira no nosso trabalho. E você vem estragar o trabalho e tal. Ele tem razão, cara. Sim. Todo mundo é cada vez mais profissional. Tudo tá muito mais dinheiro envolvendo valores incríveis, os salários e tudo. E daí o árbitro, que é uma pessoa que pode interferir no resultado diretamente, não é profissional. Aí que entra o que eu tava falando. Parabéns com o que você disse. Aí que eu concordo. Aí entra aquilo que eu tava falando. Pô, 2019 vai rolar Libertadores? Gente, é o seguinte. A gente vai disputar Libertadores se os árbitros se tornarem profissionais. Acabou. Simples. Ah, mas vocês não querem disputar mais a Libertadores? Não. A gente vai disputar só se realmente os árbitros forem profissionais. Porque assim, Jameli, eu acho, cara, que nós somos masoquistas, cara. A gente gosta de apanhar, velho. Isso me deixa maluco. Porque assim, hoje o torcedor do Cruzeiro tá assim. Eu odeio a Libertadores. Libertadores é um lixo. Time do Santos, semana passada, a Libertadores é uma porcaria. Aí, mano, acaba a Libertadores. Campeonato Brasileiro de 2018. O Santos vai lá, consegue uma vaga na Libertadores. Caramba, mano. Classificamos pra Libertadores. Mano, a gente é da hora. A gente passou. Vamos disputar esse torneio. Não tem que ser assim, tio. Mas, Guipa, imagina no jogo de volta. Tá 2x2, né? Tá 2x0 pro Cruzeiro. Vai, fez o 2x2 no agregado. Um pênalti que não é a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro vai, bate e tira o Boca. Você acha que os caras do Cruzeiro vão reclamar? Vai nada. Vai falar, Libertadores é o melhor campeonato do mundo. Vai nada. A arbitragem é boa. Isso aí, erra pros dois lados. Sabe o masoquista. E o cara vai continuar, cara. Vai continuar isso. Os caras tinham que se unir e perceber. De novo, vou falar aqui. Respeito o Romã. O Romã tem uma opinião diferente. Mas, todo lance duvidoso é contra time brasileiro. Se isso acontece, vamos fazer o seguinte. Vamos buscar melhoria pra gente. Pra nós, brasileiros. Vamos ganhar mais força nos bastidores. Vamos chegar lá e falar assim, ó. Tá errado isso, isso, isso. A gente quer pra Libertadores de 2019. Isso, isso, isso. Se não, estamos fora. Ah, mas ninguém vai ficar fora. Se não ficar fora, negou, vai continuar essa porcaria. Essa enchição de saco. Posso falar? Deixa eu dar vale pro Campeonato Paulista também, viu? Mas aí, Guipa, eu vou te falar, cara. Pode ter esse discurso, pode ter não sei o quê. Daí vem o cara da patrocinadora do momento lá e fala assim, ó. Vai entrar mais 150 mil euros na tua conta e não vai ter profissionalização de árbitro. Os caras vão assinar na hora. Os caras vão assinar. Por isso que não vai mudar, Guipa. Deixa eu falar uma coisa. Por isso que eu fico broxado, mano. Deixa eu falar uma coisa. Por isso que eu prefiro assistir The Voice, velho. Ó, vou dar um exemplo. Eu não. Mesmo com a Priscila cantando Chapo no Lavo Pé, eu prefiro. Porque lá não tem essa patifaria, velho. Não, mano. Eu juro. Eu juro que eu fico bravo, tio. Minha mãe me ligou ontem e falou, filho, como você tá? Eu falei, mano, tô bravo. Deixa eu falar sério. Qual do dedé? Quem é o dedé? Tá o cara aí, mano. Tá o cara aí. Foi expulso de forma irregular. Vou falar do dedói. Deixa eu falar. É, vou dar um exemplo de como é que as coisas funcionam. É, teve um momento da semana passada que o Guipa chegou aqui com essa mesma pegada. E aí, argentino? Pra mim, né? Você viu o Ábila? O Ábila tava irregular. Mas como é o Boca? O Boca não acontece nada. Você vê aí o Boca, o Ábila e o Santos. Por que que não fizeram com o Boca o que fizeram com o Santos? Aí eu falei, eu fiquei num primeiro momento. Falei, pô, eu vou atrás disso aí. Aí eu fui lá estudar. O Ábila, ele jogava no Huracan. Ele deu um soco na cara do Yerrimina, que jogou no Palmeiras. Na época ele jogava no Independiente da Santa Fé. Foi expulso. Tomou três jogos de suspensão. Depois ele pagou um quando ele jogava no Huracan. Depois ele foi pro Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro em 2016 o Ábila. E fez dois jogos pela Sul-Americana. De forma irregular. E ninguém falou nada. Ele jogou duas vezes por um time brasileiro e ninguém falou nada. Aí teve aquele imbróglio com o Cruzeiro. Ele vai e volta pro Boca Juniors. E agora sim, das nove partidas que o Boca jogou, ele participou de cinco, três. Ele tava no banco, ou seja, foi relacionado num conta. Ele não participou de uma. Pagou o segundo, que foi o segundo jogo. que ganhou de 4x2 do Libertar. E pagou ontem, que não jogou contra o Cruzeiro. Até porque tava machucado. Pagou a terceira punição. Agora tá liberado pra já jogar em BH contra o Cruzeiro. Só dei esse exemplo. Porque no primeiro momento, e o Ábila do Boca, ninguém lembrou que o cara no Cruzeiro também jogou irregular. E ninguém falou nada. E era a Comebol. Mas ninguém falou nada. Porque quem jogou contra o Cruzeiro, se tivesse levantado a lebre, ele ia ter tomado a suspensão. Mas ninguém falou nada. A Comebol é essa bagunça. Se o Independente não falar nada, do Santos ia passar. Foi avisado, Jamel. Ia passar, cara. Foi avisado. Você acha mesmo que o Independente pegou? Você acha mesmo que o Independente pegou e falou assim, eu vou dar uma checada? O presidente do Independente tem ligação com a Comebol. Claro. Eles falaram, nego, é o seguinte, ó. Bota no popô do Santos. Esse jogador aí tá irregular. Ô, Romã. Tudo bem. Você acredita que os caras independentes são tão profissionais que pegaram todos os jogadores do Santos e levantaram? Mas eles estão errados de fazer isso? O quê? A Comebol passar informação pro Independente? Não, não, não. Peraí, peraí. Mas tem como provar que a Comebol passou informação pro Independente? O presidente do Independente é ligado com a Comebol, nego, velho. Eu não tenho essa informação. Então tá bom, deixa eu falar uma coisa pra você. Você citou essa situação do Boca. Do Ábila. Me explique. Do Ábila, do Boca, do Ábila. Exato. Não, então não é do Boca. É Cruzeiro, é Boca. É do Boca porque eu falei pra você. Por que que o Boca foi diferente? A resenha começou essa. E aí você foi atrás. Não foi essa a resenha que começou? Positivo. Eu atacando o Boca. Me explique por que que houve um erro de arbitragem bizarro na Libertadores de 2000, Boca Juniors contra o Palmeiras. Essa foi quem, como é que era o nome do árbitro? Foi um erro bizarro. Ah, sei lá. Não vou lembrar o nome do árbitro. Eu não lembro nem o que eu almocei ontem, cara. 2003, nas oitavas de final, Boca Juniors ajudado contra o Corinthians. Bom, cara, mas é o seguinte. Você tem que entender o seguinte. Ontem o Boca, você quer ou não, ganhou na bola. Então, foca. É uma opinião sua. Não, é uma opinião do mundo. Não, mas peraí. Eu quero que se dane o mundo. Não. Por que você não foca? Eu quero que o mundo vá pro inferno. A minha opinião é uma. E eu tenho que dar, cara. Eu tô com o convidado, mas vou brigar por você. Eu quero que o mundo vá pro inferno. Pra mim, o Cruzeiro ontem estava jogando melhor até a expulsão do Dedé. Que? Sim. Eu vou pra música. Já, já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Isso é muito passeio, mano. Tudo menos isso, né? Ontem o Cruzeiro não jogou nada. Mano, eu vou falar pra você. Se o Paulo Coelho ouvir o meu discurso antes do programa... Nossa, isso eu dei tente. Eu fui um artista, hein, mano? Hã? Vamos dar uma moralzinha? Vamos ver. Vamos ver o termômetro desse debate. Leandro Alcântara pedindo pra gente falar do Palmeiras. Na volta. É. João Gabriel Cannavaro ganhou na bola. Romã, clubista demais. Felipe Campos. Clubista? Eu tô criticando o árbitro. O árbitro errou. Ralf Gredinari. Boca, segundo melhor das Américas. Só fica atrás do São Paulo. Vou te dar um eise, nego. Porque tem time que tem mais libertadores que os dois que você citou. Independiente. Exato. Não, o Boca tem seis. O Boca é o segundo time com mais libertadores. Leandro Alcântara, que chatão. Manda uma carta pra mix, velho. Fala que eu sou chato na carta. Chama a Vica o diretor. Diego Monteiro. O Boca engoliu a Raposa o jogo todo. Jogou mais, ganhou na bola. Os caras babar ovo pros argentinos. Não é babar ovo. Ficando assistindo o jogo. Jogou melhor. O Boca jogou melhor. Jogou melhor. Mas talvez pudesse ficar 1x0. Mas você acha que o Cruzeiro não tava bem antes da expulsão? Tinha a bola em cima da linha. Tava jogando pau a pau. Mas o Boca no total jogou melhor. Obrigado, Javele. Não, é isso aí. Chora, narigudo. Cara, a gente fica muito falando em cima do si. Se fica o Dedé, podia ficar 1x1. Podia fazer 1x2. Podia ficar 2x2. 3x2. Sei lá, meu. A gente não pode ser injusto. A gente não pode desmerecer a vitória do Boca ontem. E o Boca não tem culpa de nada, cara. Obrigado, Javele. Eu acho que é isso, cara. O que errou foi o juiz. O Boca não tem culpa, mas que o Boca ajudado é. Então, mas aí entra um negócio que é diferente. O Boca chega assim, antes do jogo, vai lá no juiz. Vai na Comebol, faz pressão. Tá na dele, cara. Mas não tá na função dele. Por que o Cruzeiro não faz isso também? Perfeito. Por que o São Paulo não faz isso? O Santos não faz isso? Mas não adianta. Mas daí é saber fazer, Guilherme. Não adianta. A gente tem o Coronel Nunes, que fecha com a Comebol. Não, tamo junto. Vamos votar. Aí chega lá, acha que o voto é segredo e vota no outro. Você acha que isso não vem uma conta? É, cara. Isso aí é complicado. Eu acho que os times têm que fazer o seu papel. Não é comprar o árbitro, não é nada. Mas, meu, vai lá, faz uma pressão durante a semana. Vai falando. Vai perguntar, ó. A gente tá de olho. A gente ficou sabendo de alguma coisa. Pode ser que tenha algum relacionamento extra-campo que pode atrapalhar. Vai jogando a pulguinha atrás da orelha, cara. Isso não é proibido, cara. Mas, mano, o pior de tudo, cara, o pior de tudo é ver que ninguém tá afim de uma melhora, mano. Que ninguém tá querendo melhora. Nem torcedor, nem dirigente. Porque pra melhorar, tem que se unir. Pra melhorar, tem que ir pra cima dos caras. E nego só vai pra cima do cara quando perde. Vocês estão se sentando aí. Ah, tem que pressionar. Mano, tem que pressionar na vitória também. Tem que pressionar no início da competição. Não só quando toma tapa na cara. Mas não vai, Gui, pá. Tem que pressionar o tempo inteiro. Isso não vai, cara. Mano, não vai. Então, você falando pra mim, um ex-jogador que não vai, isso sabe como faz comigo? Me brocha. Eu tô quase mandando uma mensagem pra Livi Andrade pra me botar no Fofocalizando, o programa dela na CBT. Aonde? Pra falar dos artistas. Ah, não. Mas muito mais legal. Muito mais legal. Eu falo de uma parada, tio, que, mano, não vai mudar. Segundo um ex-jogador, eu acredito no Jameli. Se não vai mudar, eu vou falar da novela. Como é que foi a novela ontem? Novela eu não assisto mais. Por quê? Porque tá chata. Mas a anterior você não perdia uma? Não, a anterior era demais. Qual era a anterior mesmo? Sei lá, não lembro o nome, mas era muito boa, mano. Nossa, tio, você tá... Você tá... Mano... Mano, pra contar com vocês, ontem trombei um moleque, mano. Falei... Nossa, tio! E aí, Fabião! Mano, miliano, moleque e tal. E ele é assim, meio em choque, né, mano? Nossa, quanto tempo, bicho. Ô, eu lembro de você, você me ajudou quando eu tava ruim, papapá, papapá. Ele é, mano, não sei o quê. Falei, mas não vai falar nada, tio. Não tá com saudade de mim, não? Falou, mano, eu te trombei semana passada. Você falou a mesma coisa pra mim, velho. Mas sabe por quê? Mano, eu não lembro. Faleu tudo certo, cara. O dinheiro que eu gastei foi certinho. Fiquei do jeito que eu queria. Vou voltar, vai. Agora, o bicho vai pegar. Voltamos, cachorros. Muito bem, família. Esse é o agora. O bicho vai pegar barbarizando o seu dial na Mix, sempre de segunda a sexta-feira, das oito às nove da noite. E na nossa live, sempre das quatro às cinco da tarde, uma hora, retossar de cem intervalos, só falando de futebol. E hoje, recebendo o Jameli para brilhantar, elevar o nível desse programinha da família brasileira. Atenção, torcedor palmeirense. Jameli, é hoje, daqui a pouquinho, o Palmeiras, lá em Santiago do Chile, encara o Colo-Colo. Equipe experiente, média de idade lá em cima, tem o Valdívia, tem o Barrios. E eu estava vendo um detalhe que me chamou a atenção. Vocês sabiam que o Colo-Colo não joga desde o dia 2 de setembro? Porque teve a data FIFA, depois teve vários feriados patrióticos do Chile. Os caras estão a 18 no dia sem jogar. Isso é bom ou ruim para o Palmeiras? Então, Romel, eu também vi isso aí, você era até um amistoso esses dias aí, para botar o time para jogar. Eu, cara, eu sempre sou a favor de jogar. O jogador gosta de jogar, o jogador gosta de estar em campo, meu. Se eu pudesse escolher entre treinar e jogar, eu queria jogar. Então, quanto mais o cara joga, é hora de voo, cara. O cara está ali, o cara está no ritmo. Então, eu acho que é uma vantagem para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é franco favorito, vai passar pelo Colo-Colo. A gente acompanhou aí os jogos contra o Corinthians também, do Colo-Colo. Passou na bacia das almas, jogando contra um Corinthians que vacilou, que podia ter passado. Mas o Palmeiras, além de tudo isso, desse tempo sem jogar do Colo-Colo, tudo, tem muito mais time, cara. Então, o Palmeiras acho que vai passar na boa. Ganha hoje e ganha aqui em São Paulo. Você falou sobre a situação de ontem, ninguém quer melhorar nada. Você sabe que hoje está tendo uma palestrinha lá com os dois times, sobre VAR, sobre tudo. Você vê como o jogo do Boca contamina o jogo do Colo-Colo e do Palmeiras. Romã, mano, só acredito vendo e melhora, tio. Tudo bem, foi só um comentário. Vamos falar do Palmeiras, vai. Vamos, mas assim, você tocou num ponto legal. Você sabia que no jogo Cruzeiro e Palmeiras rolou a mesma papagaiada? Antes do jogo, o árbitro chegou no vestiário para os jogadores do Palmeiras e para os jogadores do Cruzeiro. Tudo bem? Eu sou o idiota fulano de tal. Idiota ficou por conta da minha pessoa. Ó, é o seguinte, vocês não vão parar jogada nenhuma, tá? Porque agora tem o VAR, então dá sequência na jogada e aí eu vou pegar depois do término da jogada. Se eu tiver alguma dúvida, eu armo o VAR, beleza? Beleza. Os caras falam, tá bom, seu juiz, tá bom. Aí chega no final do jogo, acontece aquela papagaiada a favor do Cruzeiro. Então, mano, eu só acredito vendo. Menino Guiva! Mano, tô bem, tô bem desapontado, tio. Alô, Marcos Vica, me coloca pra apresentar o Top Mix, mano. Vai ser muito mais gostoso. Bom, enfim, falando Palmeiras. Isso, vamos lá. Falando Palmeiras, eu tô com o Jameli. Quando foram definidas as quartas de final da Libertadores, eu falei aqui que Grêmio e Palmeiras pra mim já tinham passado. A equipe do Palmeiras é muito superior à equipe do Colo Colo. Esses dias parados eu acho que vão prejudicar a equipe do Colo Colo porque jogador, como disse o Jameli, quer jogar e precisa jogar. Treino é treino, jogo é jogo, malandro. Isso é de ritmo de jogo. É complicado você chegar em umas quartas de final pra enfrentar o time como o Palmeiras, tendo ficado aí 20 dias, que foi a informação que você trouxe, sem jogar. Pra mim, o Palmeiras ganha com isso. Em relação à equipe que deve entrar em campo, o Palmeiras tem todos os jogadores à disposição, menos o Felipe Melo, que se envolveram naquela polêmica. Isso é muito... Você vê como o Palmeiras tá andando de braçada, né? Eles levaram mais jogadores do que o regulamento permite você colocar ali, relacionar pra partida. Então, tipo assim, o cara tem pra escolher, né? Hoje você sim, você não. E tem dinheiro ainda pra levar, os caras pra ficar vendo o jogo na numerada, né, cara? É isso, cara, é isso. E eu faria uma mudança na zaga, eu entraria com o Gustavo Gomes no lugar do Edu Dracena. Edu Dracena tem uma história maravilhosa, mas quando tem lance de corrida ele não consegue chegar na bola, ele corre com o freio de mão puxado, ele cabeceia em alguns momentos chegando de forma atrasada em lances, tá se perdendo um pouco, tá distoando um pouco da zaga do Palmeiras. Não que ele seja um mau jogador, mas é que você tem um Gustavo Gomes, que é um cara muito acima, que chegou, vestiu a camisa e deu conta do recado voando, e você tem o Edu Dracena, nota 5, 5,5 oscilando. Então a Libertadores é o foco do Palmeiras, assim como a Copa do Brasil, eu colocaria pra essas duas competições o Gustavo. Concorda, Jamel, o Dracena é um cara que te dá uma dúvida na cabeça? Acho que é a dúvida, mas eu colocaria o Dracena, cara, é um jogo de... concordo com o Gui, pá, não é mais o mesmo Edu, é mais lento, tá chegando atrasado, mas é um cara que tem uma imposição ali dentro de campo, meu, é diferente, meu, o Barrios quando olhar assim, o Edu Dracena, é diferente, é diferente. Eu colocaria o Edu sim, e outro, ele é um cara que normalmente nesses jogos ele faz gol, hein, né, a gente teve a Copa do Brasil de 2010 lá com o Santos, cara, o Edu Dracena fez um gol de cabeça, que foi o gol do título, e teve já jogo contra o Corinthians, mesmo na época do Cruzeiro, o Edu Dracena é um cara que nesses jogos aí ele é iluminado, meu, quem sabe ele não mete um gol de cabeça. Sim, é, Jamel, mas você falou ali em 2010, lindo, né, também em 2018, velho. É, mas tá bom, mas o cara tá lá ainda. É, ó, recordar é viver com o Jamel, hein. Eu gostei dessa honra, meu, recordar é viver com o Jamel. E vai no Morumbi assistir esse jogo entre São Paulo e América Mineiro, na conta do agora o bicho vai pegar. Mas o chefe ficou maluco, e amanhã, sexta-feira, vamos sortear mais dois pares de ingressos. Então você que não ganhou, não fique triste, porque amanhã, através do nosso Instagram, a gente vai sortear mais dois parzinhos de ingressos pra você colar lá no Morumbi. Na volta, meus amigos, faremos palpites. Hoje tá o Jamel aqui, vou querer placar do jogo de Colo-Colo e Palmeiras. Ah, não vou muretar, não, pode falar. Não me venha com empate. Então daqui a pouquinho a gente tá de volta, não ouse mexer no seu dial. Agora, o bicho vai pegar. Quer dar uma moralzinha aqui, pá? Fala, Martíria. Hã? É, eu tô sem aqui, nego, velho. Tá moiada, minha, mano. Tô sem aqui, meu, velho. Tá aqui, ó. Obrigado. Licença. O que é o tablet? Não, esse aqui tá bom. Tem um Tortorelli fake aqui, os caras tão deitando nele, mano. É ele, mano. É ele? É ele. E ele, mano. Tem o que fazer, tio, como que é ele, mano? O cara não vem no programa e fica na live? Ele tá na van, indo pro show. Não pode ser ele. Ele acabou de me dizer rindo que acham que ele é fake na live, mas ele tá acompanhando. Ele me disse que tava acompanhando. Tortinho, bom show pra você, meu parceiro. O Bezos quebra tudo. Wagner Gargamela na audiência, um salve pra São Carlos. Valeu, São Carlos. É, Babi tá um bebê com a camisa do Kiss. Floreio dourado. Ó, o Babi Kiss é a sua banda preferida? Junto com o Green Day, talvez. Com certeza, uma das minhas preferidas. E que anunciou que vai fazer turnê mundial ano que vem, a última. Tô super empolgada. É Mask ou Unmask? Eu não sei. Eu acho que vai ser com a máscara mesmo. Vai ser com a pintura. Ele não entendeu nada, né? A galera vai estar, eles vão estar maquiados, sim. Na verdade, não é máscara, é a maquiagem, viu, fera? Beleza. Os mascarados é Sleep Notch. Beleza, fera. O Kiss? Esses caras são do demônio, tio. Que idiota pra pintar a cara em preto e branco, sair cantando rock. Tem que ser muito rockinho. Esses caras não acreditam em Deus. Esses caras vão morrer no marmori do inferno. Você sabe o que eles fazem no show? Eles pisam pintinhos. Eles pisam em pintinho? Eles faziam isso. Isso é lenda. Isso é lenda. Vocês gostam de uma banda que pisa em pintinho, tio? Não é mentira. Escolhe um monte de sangue, assim, da língua deles. Cala a boca, tio. Mas isso rola. Isso rola, mas é ketchup, né? É parte do show. Nossa, vocês estão tirando. Então tudo bem. Vocês gostam desse bagulho do demônio? Vocês vão pagar isso aí, viu? Vocês vão pagar. Vamos voltar, vai. Podemos? Agora o bicho vai pegar. Cadê uma musiquinha maneira pra... É o quê, tio? Eu quero uma música, cara. Vai logo, idiota. Oh, Valdívio. Essa música é demais, mano. Essa música é demais, mano. Essa música é demais. Vai. Agora o bicho vai pegar. Ah, eu vou voltar com ela. E o homenagem é o Totoro Boro. É uma boa ideia. Eu vou cantar uma música. Eu vou cantar uma música de samba sem trilha na capela, que é homenagem ao meu pai. Que meu pai falou que hoje os dois amores dele estarão em campo. E a música é assim, ó. Como é que é? Peraí. Nossa, esqueceu. E tu zanizado. Mano, você tá ficando lesado, cara. Tá comendo mais peixe aqui. É, tá de novo. Não, Jameli. O cara tá piando que minha avó quer gagar. Duas paixões não tem jeito. Só tendo dois corações no meu peito. Mas eu só tenho um. Pra completar esse amor incomum. Meu Deus, que hoje estou dividido. Quem sabe um dia talvez decidido. Não tenho coragem. Fico na verdade. Que só tem apenas um espaço no meu coração. Essa música fala que você tem dois amores. Certo. Que só tem espaço pra um amor. E hoje existe uma briga na família Palese. Porque tem Valdívia de um lado e Palmeiras do outro. Bom, vou te dar uma moral. Vai uma salva de palmas pro Gui. Obrigado, gente. Vira a cadeira pra ele, né? Obrigado. Vamos virar a cadeira. Obrigado, obrigado. Depois Brasil, moleque. Tá demais. Jameli, você vira a cadeira para Guilherme Palese? Vamos fazer o time Jameli. Vamos treinar o Gui. Será que ele tá tão peda a vida com o futebol? Vamos buscar alguma outra coisa, meu. Mano, o que caiu a live quando você começou a cantar, mano, foi todo mundo embora. Mentira, mano. O Brasil gosta de ver isso aí. Os caras que me odeiam, eles entram pra me xingar. Os caras que gostam de mim, entram porque estão fechadão. Isso é verdade. E é isso, moleque. É total. Tô contigo. Bora. Voltamos, hein? Agora o bicho vai pegar. Valdívia. Aí, ó. Isso, Valdívia. Maravilhoso. Reencontro do Mago Valdívia com seu ex-time Palmeiras. Você viu que o Filipão deu uma minimizada, né? E aí, Filipão, vai reencontrar o Valdívia. Fala, mano, vou reencontrar o Colo-Colo. Tipo assim, né? Menos, menos. Tem esse lado, não tem Jameli. O Filipão é macaco velho, né? Ele não vai entrar nessa polêmica aí da motivação pro Valdívia nem nada. Mas que o Valdívia... Esse negócio que os caras falam de fazer o gol e não comemorar. Ele vai comemorar. Ele não sei o quê. O cara joga com mais gana ainda. Vai falar, tá vendo? Eu sou fera, fui fera lá e agora eu vou ferrar os caras. Esse negócio aí é outro papo, meu. O que você acha do Valdívia, ô Jameli? Cara, eu acho ele um baita jogador. E que ele teve no Palmeiras o melhor e o pior. Eu acho que ele é um craque de bola. Mas é aquele jogador que quando você vai contratar, você fica com a pulga atrás da orelha, cara. Eu vou trazer esse cara. Que Valdívia que vai vir. Sim. O cara que resolve o título ou o cara que fica aí três meses no... Chinelinho, chinelinho, cara. E é muito louco que no Colo-Colo ele jogou 70% das partidas nessa última temporada, cara. Então assim, ele não teve esses problemas de direção. Já pensou se ele deita os cabelos hoje, mano, contra o Palmeiras? Além do ex? Ah, mano, eu acho que não vai acontecer, não. Bom, falando nisso, chegou o momento dos palpites. Jameli, ex-jogador, esperi. Sabe porque já esteve lá, ninguém contou pra ele. Fora de casa, Santiago do Chile, Colo-Colo. O estádio do Colo-Colo é um estádio bacana, mas não é aquele caldeirão, né? Não, é tranquilo de jogar. E lá no Chile, é diferente dos piores lugares Uruguai e Paraguai pra jogar. O Chile, a torcida, é que nem na Colômbia. Respeita os times brasileiros. Então eu acho que hoje o Palmeiras ganha de 2x1. 2x1. Guilherme! Com gol do Valdívia. Gol do Valdívia? Joga os buzis, mas joga direita, hein? Não, vem com nós. Não é aqueles buzis do outro dia lá. Eu tenho acertado tudo, bicho. Então demorou o placar do jogo. Colo-Colo e Palmeiras. Cara, Colo-Colo é um time experiente. Sim. Jogando em casa. Sim. Motivado por ter vencido o Corinthians, que é o atual campeão brasileiro, o atual campeão do Campeonato Estadual, do Paulistinha. Os caras eram bravos com a imprensa brasileira, que dava certo que o Corinthians ia passar. Exato, passou. Cara, e do Dracena na zaga e não o Gustavo Gomes. Sim. 3x0 pro Palmeiras. 3. 1, 2, 3. Atenção torcendo ao São Paulino. Muito obrigado a você que entrou no nosso Instagram, arroba agora o bicho, comentou. Lembrando que amanhã vamos sortear mais dois ingressos pra você colar sabadão no Morumbi pra assistir São Paulo e América Mineiro. Babi, por favor, anuncie quem se deu bem e vai ganhar parzinho de ingressos. É o Júnior Barbosa. Júnior Barbosa mandou uma mensagem muito bacana. Ele que é motora de Uber, fica o dia inteiro ouvindo, divulga o bicho pros passageiros. A mulher tá grávida, então já vai levar a esposa pro filhote já ir se acostumando com o Morumbi. Parabéns, bom jogo pra vocês. E amanhã a gente sorteia mais dois ingressos pra vocês irem no Morumbi. Então não deixem de participar no nosso Instagram. Dito isso, posso, Guilherme Palesi? Sim. Mas não, antes de me despedir do Jameli. Opa, um abraço, Romar. Jameli, quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar teu trabalho, como é que faz? É só entrar Paulo Jameli, praticamente todas as redes sociais é arroba paulojameli, pode entrar, falar que nem o Guipa. Eu não tenho a rejeição que o Guipa tem. O cara ou ama ou odeia, né? Não tem jeito. Mas você também conseguiu uma coisa muito bacana, você tem o respeito de todas as torcidas. Você é um cara querido. É, cara, é aquele negócio, eu nunca fui uma... relacionado, né? Tem alguns jogadores, que nem o Rogério Ceno com São Paulo, o Marcão com o Palmeiras, o Marcelinho com o Corinthians. Eu sempre fiz essa relação, lógico, mais com o São Paulo e com o Santos, né? Mas, cara, eu fico muito contente, que nem... eu machuquei o joelho e fui recuperar no Palmeiras. Legal. Dentro do CT do Palmeiras, e os caras me receberam muito bem. Portas abertas. Então, eu acho que isso é legal, cara, isso é muito legal pela trajetória toda que eu tive e tal, né? E o pessoal sempre brinca, né? Quando fala, pô, Jameli, não sei o quê, te xinguei pra caramba. Daí eu penso, né? Eu falo, né? Você me xingou quando eu tava no teu time ou contra? Exato. Se foi contra, eu tô contente pra caramba. Se foi a favor, aí o bicho pega, né? E qual é o teu time do coração? Cara, o meu time do coração é o Juventus, cara. Ah! Sempre foi o Juventus, mas eu de criança era São Paulino, eu não tenho... Ó, toma trouxa. Mas o meu time do coração hoje é o Juventus. Eu torço hoje pro Juventus, cara. Eu vou na Javari, ontem ganhou de novo, classificou. Tô sempre lá com o bonezinho, comendo os canoles, jogando amendoim na cabeça do juiz. Vambora, meu. Muito bom, agora posso, Guipa? Ótimo. Acabou. Agora o bicho vai brecha! Mas amanhã tem muito mais, lembrando que sortearemos mais ingressos pro Morumbi em relação ao jogo do Palmeiras, que vença o melhor. Buenas noches e hasta mañana! Buenas noches e hasta mañana! Buenas noches e hasta mañana! Obrigado.